Eu defendo segurança pública como um direito humano fundamental. E nada melhor que nós tratarmos esse tema da segurança com alguém que é profissional da polícia. Eu estou aqui com o Leonel, que é nosso pré-candidato a vereador em Porto Alegre, uma pessoa altamente preparada, trabalha justamente no setor que mais aterroriza a população hoje, que é homicídios, e eu gostaria que ele nos falasse sobre quais efetivamente as medidas que hoje deveriam ser adotadas, tanto pelo governo do estado, quanto pela prefeitura de Porto Alegre, para nós diminuirmos a incidência da violência no dia a dia das nossas comunidades. Leonel. Olha, eu acho que primeiramente a questão do efetivo, isso é essencial, a gente está com baixo efetivo. Agora, esse ano só a gente teve 600 aposentadorias, 600 aposentadorias na polícia civil. Então, quer dizer que esse efetivo que está vindo até o final de 2017 não vai fechar o buraco nem do que abriu nesse ano. Segundo lugar, eu acho que a questão da remuneração em dia, de motivar o servidor, não ter esse atraso, respeitar a lei, a legalidade, as promoções, a questão do aumento do efetivo também da Brigada Militar, e uma série de ações também de redistribuição de renda, de projetos sociais na periferia, de espaços culturais, que tem que estar nas periferias, que hoje em dia estão completamente abandonadas, a gente vê em Porto Alegre. A questão da iluminação pública, então tem uma série de situações que o poder público está deixando em aberto, que influenciam diretamente na violência. Essa questão do próprio exílio central ser o caos que é que permite com que existam as facções que controlam lá dentro. Então, acho que a gente tem que, em vários pontos, serem atacados pelo poder público, isso é relevante mesmo. Para ver, é muito legal nós termos um policial civil que tem uma visão ampla do tema da segurança, trabalhando a prevenção, por isso a importância de valorizar o professor, o assistente social, o psicólogo, todos aqueles que tratam da nossa juventude para evitar que elas se envolvam com o crime. E quem se envolve, depois ter um tratamento penal adequado. Então, temos muita sintonia e esperamos que você continue debatendo com o Leonel, conosco, sobre as alternativas para esse caos instaurado aqui no Rio Grande do Sul e que, lamentavelmente, não vemos da parte do governo Sartori nenhuma iniciativa que nos entusiasme. Vamos à luta! Isso aí!